O chamado caminho sinodal vai ter uma duração de três anos e vai ser lançado pelo Papa em outubro deste ano no Vaticano. Mas como desejado pelo Papa Francisco, o sínodo vai ter duas fases fora do Vaticano, ou seja, nas dioceses de todo o mundo. Até abril de 2022, diversos setores da Igreja, inclusive leigos, vão responder a questionários sobre a vida da Igreja local, desafios da missão, da comunhão entre carismas, da participação do povo de Deus na vida da Igreja. Depois desta consulta, a Secretaria do Sínodo vai preparar o primeiro instrumento de trabalho, material que ainda vai ser discutido pelas conferências episcopais de todo o mundo. Uma igreja sinodal é uma igreja de escuta e o desafio do próximo sínodo é o de fazer uma vasta consulta a nível local, com uma primeira fase diocesana que vai, inclusive, ter uma reunião pré-sinodal. O sínodo, como o conhecemos hoje, foi criado pelo Papa Paulo VI, com o objetivo de reunir bispos de todo o mundo para discutirem sobre um determinado tema e oferecer ao Papa a visão mais universal. Desde que Francisco foi eleito, ele pediu reunião sinodal para discutir o tema das famílias, dos jovens e da evangelização e proteção da Amazônia. Já o próximo vai ter como tema, por uma igreja sinodal, comunhão, participação e missão. Depois da fase diocesana e continental, vai ser produzido o segundo instrumento de trabalho, que vai ser usado pelos bispos e especialistas que serão convocados para a reunião em Roma, marcado para outubro de 2023. Um caminho pensado para envolver toda a igreja e discutir, de fato, meios de viver cada vez mais a unidade e a comunhão. A sinodalidade, o caminhar junto, é o desafio e a esperança da igreja neste terceiro milênio. É um dom para a igreja e uma profecia para o mundo. Todos nós, povo de Deus, nos colocamos na escuta, um escutando o outro e todos escutando o Espírito Santo. Essa dinâmica de comunhão vai tornar possível uma maior coerência na nossa vida cristã e vai nos dar um impulso para testemunhar com entusiasmo o Evangelho de Jesus ao mundo. E nos impulsará a testemunhar com entusiasmo o Evangelho de Jesus ao mundo.